que o Canva liberou a ferramenta de inteligência artificial para criar a imagem, de texto para imagem. Fala pessoal, beleza? Rufino, Escola de Criação de Sites. Eu acabei de ver uma matéria que o Canva liberou a ferramenta de inteligência artificial para criar a imagem. Então, faz um tempo já que eu estou na lista de espera de uma ferramenta que está nesse desenvolvimento, só que eles ainda não liberaram essa ferramenta para a gente testar. E aí agora o Canva liberou essa ferramenta. Então, vamos fazer exatamente esse teste aqui. Então, estou entrando com vocês aqui agora para fazer esse teste ao vivo. Eu digo ao vivo porque eu ainda não testei. Então, vou testar junto com vocês. Fechou? Então, a primeira coisa, quando você entra aqui no Canva, ele já fala que o futuro é visual. Então, vamos lá. Clica aqui. Clicou aqui. Clica em Descubra Apps. E aí você vai rolar. No meu ele está aqui no final. Pode ser que no seu esteja no meio, no começo, enfim. Mas vem aqui no final. Até o texto em imagem. De texto para imagem, né? Então, clica aqui. Criar item que você pode usar em um design que você já criou ou criar um novo design. Vou criar um novo. Aqui eu vou colocar capa para o YouTube. A miniatura. E vamos ver aqui agora. Ok. E aí ele aparece aqui. Já. Então, aqui eu vou digitar um negócio que esdrúxulo. Pensar alguma coisa aqui. Ah, sei lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Xícara de café com barba e cara de assustada. Será que vai? Não sei. E aqui você tem essa opção que você pode escolher. Ele vai criar um modo aleatório. Aqui ele cria um modo foto. Aqui é um formato desenho. Aqui é 3D. E esse é tipo vetorizado. E esse aqui é um pattern, tá vendo? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar como foto. Clicar aqui como foto. E aí, será que vai? Será que vai? Será que vai? Não sei. Ó, cliquei. E gerar imagem. Vamos ver? Vamos ver o que vai acontecer aqui? Vamos ver. Será? Será que o Canva zerou a vida agora? Não é possível. Bom. Mal menos, né? Ele criou um cara aqui meio estranho. Meio tortinho aqui, ó. Mas com uma xícara de café. O cara tá com barba. Mas vamos lá. Vamos fazer de novo. Ó, vamos clicar aqui. Vamos ver. Essa aqui. Deixa eu ver essa aqui. Ah, essa aqui, ó. Já colocou a xícara na barba. Simples aqui. Ou não, né? Vamos colocar aqui, ó. Escola. De criação. De sites. Vamos ver o que ele gera. Vamos colocar como imagem. Opa. Escola. E vamos selecionar esse aleatório aqui, ó. Que pode ser que ele consiga uma referência melhor. Ó. Será? Será que... Dá pra criar logotipo também? Será que ele tá pegando... Ele tá entendendo como inglês essa parada? Não, porque aqui ele perdeu o café. Mas olha essa imagem aqui desse olho aqui. Que top. Eu curti essa imagem aqui. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos... Tentar fazer uma outra coisa. Logotipo de café. Vamos ver. Colocar como imagem? Não vou colocar como. Vamos ver se isso vai virar agora, hein? Que isso eu acho que é uma boa, hein? É uma boa. Uma boa... Se der certo isso aqui pra criar logotipo vai ser topzera. Ó. Ó. Será que isso aqui... Cara. Isso aqui vai ser uma mão na roda, velho. Isso aqui vai ser uma mão na roda. Ou talvez mudar... Tirar a fotografia, né? E colocar o objeto. Ó. Só não dá pra entender o que que tá escrito. Que letra é essa daí? O que que ele tá escrevendo? Que língua é esse daqui? Grão de café. Com. Barba. Colocar aleatório. Vou colocar pra gerar. Mas se liga nesse logotipo criado aqui pelo câmera. Talvez colocando aleatório, ele entenda... Ele consiga identificar melhor qual que é a... Qual que é... Qual que é a melhor opção. Ó. Saiu. Mas não saiu o café. Saiu o café, mas não saiu o grão de café. Mas ó. Curti, velho. Legal. Bom, vou deixar essas daqui. Depois vou fazer a seleção das melhores aqui. O que eu mais achei interessante aqui. Essa aqui é aquela que meio que é parecida com essa aqui, ó. Ó. Porque tem essa parada aqui, ó. Mas não é a mesma coisa, tá vendo? Mas ela é parecida. Interessante. Ó. Sendo sincero, eu curti, tá? E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar só mais uma aqui. Pra ele fazer de novo. E colocar como logotipo de café. Vou colocar essa forma aqui pra ele gerar de forma aleatória. Vai precisar fazer um pequeno desajuste? Vai. Mas já ficou... Já adianta bem o processo ali, hein. De novo, vamos usar a mesma coisa, ó. Só vou gerar. Interessante. Bom saber. Acabei de descobrir uma coisa que eu não sabia. É... Tem uma cota aqui, ó. E como eu tô com a versão gratuita, então ele tem uma cota de imagens pra criar. Então paramos por aqui a nossa brincadeirinha. Mas daqui, ó. Da nossa galeria. Vamos ver o que que... Ó. Todas essas imagens aqui foram geradas pelo Canva. E aí... Quando a gente cria essas duas de logo. O que mais? Vou excluir essa aqui. Vou colocar essa aqui, ó. Então... Então é isso, pessoal. Ó. Essas imagens aqui. Todas essas aqui foram geradas aqui pelo Canva. Tá? E essas aqui foram as imagens que eu curti. Que dá pra trabalhar. Dá pra fazer alguma coisa em cima disso daqui. Espero que vocês tenham curtido essa dica. E... Posta aí. Mostra aí o que que vocês criaram de ideias, né? Porque cada um pensa uma coisa diferente. Então... Quem sabe vocês tenham um resultado melhor aí. E... Marca aí. Marca a escola de criações dos sites. Pra gente ver o que que vocês pensaram. Fechou? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal pra não perder as próximas dicas. E... Tchau! 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 Tchau!